Bem-vindo ao canal Receitas em Família, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja, ó! E hoje eu tenho uma receitinha, né amor? Uma receitinha de aquelas famosas bananas empanadas que a gente vê nos restaurantes aí, que são uma delícia, né? Tá bom? Já curta aí, ó! Se já chegou até agora, deixe o seu curtir, se inscreve no nosso canal e vamos à receita! Valeu! Beleza, gente, ó! Vem aqui comigo, ó! Eu já vou passar os ingredientes, ó! Vamos precisar aqui, ó! Duas xícaras de farinha de rosca, amido de milho, uma xícara e meia mais ou menos, dois ovos e vou fazer com quatro bananas nanicas, né Rafa? Minha nanica é mais firminha, não pode estar muito madura, tá gente? Senão ela pode ser que derreta, tá bom? Ó! Primeiramente... Beleza, ó! Primeiramente eu vou cortar... O que você acha? Fazer em três ou metade? Metade, né? Ó! Fazer aqui, ó! Na metade, tira aqui a ponta, tira a ponta, tá? Vou fazer logo nos outros. E é simples, né? Aí você tá ali, quer fazer uma sobremesinha, ó! Tá vendo aí, né? Olha aqui, ó! Tira a nossa casca, tá bom? Tá vendo aí, ó! Fácil, fácil! Ó! Cortou! Tirou! Peguei pelo lado errado, né, né? Bem, ó! Entenderam aí, né? Essa parte eu dou uma adiantada pra não ficar esperando muito! É isso aí, gente! Ó! Primeira parte foi feita, agora... Aqui, ó! Nos nossos ovos, ó! Batei um pouquinho... Só pra misturar bem, hein? Tá bom? Não precisa tirar aquela pelinha do ovo, não fica o cheiro do ovo, tá bom? Né, rapaz? Pra ter bem, ó! Certo! Tá bom, gente, ó! Aqui, eu vou deixar aqui mesmo... Fazer assim, ó! Vou colocar na ordem. Primeiro, maisena... O amido de milho, né? Passa no ovo, farinha... E a gente põe... Reserva! Vou tentar não pôr as mesmas mãos, né? Mas é difícil, muito difícil! Vamos ver, ó! Aqui, ó! Não é mais... Não é maisena... A gente fala maisena, mas é amido de milho, né? Ó! Passa bem... Certo! Vou fazer uma pra vocês verem aí... E o resto eu adianto! Coloca no ovo... No ovo eu mexo com a outra mão... Ó! Não sei se tá dando pra ver, Rafa! E aqui, ó! Na outra, eu já venho com a outra mão que eu mexo a farinha... Certo! Tá dando pra ver, gente... Coisa simples... Muito boa de se fazer, né? Você pode fazer que é um sucesso! Que é um sucesso! A gente e vocês continuam falando aí da onde que são... Pra me mandar um abraço pra vocês, tá? Tá bom? Isso aqui eu vou fazer... Tô gravando aqui porque amanhã... Eu vou gravar o baião de dois... Aqui pro canal... E eu vou... Tá fazendo também no acompanhamento... Abandoninha... Ó! Dá uma olhada como que fica... Pode chegar perto, Rafa! Pode chegar perto, Rafa! Pode chegar bem mais perto, assim... Pra gente chegar bem! Isso! Vai menos... Agora vai saindo... Isso! Tá vendo, gente? Agora, ó! Eu vou fazer no restante aqui... E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Vou dar uma adiantada aí! Valeu! É, gente! Aqui, ó! A última! Essa parte aqui... Tem hora que confunde as mãos, né? Tá complicado! Mas, ó! Tem segredo! Milho de milho... Passa no ovo com a outra mão... Amela bem... Mas tem hora que dá um bug na cabeça... Passa bem, porque... Dependendo... Se tiver muito... Amelio de milho... Ele fica... Tá vendo? Enganando, ó! Vou até afastar aqui pra vocês verem... Ó! Tá vendo, gente? Isso! Ó! Tá vendo que lindo? Tá vendo? E vai ficar uma delícia! Agora aqui é o seguinte, ó! Vem pra mim! Ó! Agora eu já vou colocar o óleo lá... Pra gente fritar essas maravilhas, tá bom? Já vai deixando seu like e se inscrevendo aí! Vamos lá! Valeu! É isso aí, gente! Aqui ó! O óleo tem que tá bem quente, tá? Deixa o óleo quente aí... Ó! Aí cuidado pra não adipor! Ó! E já... Dá uma mexidinha... E leve... Como o meu... Já coloquei pouco óleo ainda... Mas põe numa... Uma vasilha mais funda... Menorzinho... Pra não gastar muito óleo, né? Tá bom? Vou fritar uns dois aqui... Pra vocês verem, ó! Ó! Coisa simples! Aí vocês... Você que vai decidir! Deixar um pouquinho mais... Pra ele dourar mais... E... Fritar dentro também, né? Que vai cozinhar dentro, né, Rafa? Isso! O ideal é um óleo... Bem quente! Bem quente! E uma forma... Mais... Ó! Fundinha, né? Funda! Aí ó! Sempre dá uma mexidinha... Pra lá e pra cá... Na hora que você achar o dourado que você quer... A corzinha que você quer... Eu gosto dele bem douradinho... Ó! Tudo simples! Não tem muito segredo, né, amor? Isso é uma delícia, hein! Você pode fazer... Todo mundo gosta! Olha! Sem surpresa nenhuma! E aí, gente! Um minutinho! Nem isso! Só toma cuidado! Ó! Coloca aqui! Papel e toalha, né? E já vamos fazer os próximos, tá? Essa parte eu vou adiantar pra vocês já verem como que faz! Agora eu vou fazer o restante! É isso aqui, gente! Agora terminamos! Vamos lá! Vamos lá! Na mesa, tá? Valeu! Beleza, gente! É isso aí, ó! Nossa! Que delícia! Dá uma olhada aqui, ó! Olha, gente! Que maravilha, ó! Ainda cortei um pra vocês dar uma olhadinha! Vê se dá pra focar, amor! Vê se vai focar... Focou, né? Ó! E ó! Abração pra vocês! Me fale de onde vocês são, tá? E muito obrigado aí, ó! Vamos fazer 23 mil, né, Rafa? E crescendo! E contando! Graças a Deus! Só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, ó! E ó! Hummm! Ó! Fica molinha! Hummm! Dá uma fumacinha! Hummm! Não dá pra comer só uma, né? Meu Deus! Muito obrigado, gente! Fica com Deus! Faça essa maravilha aí! Que é uma delícia, tá bom? Valeu!